Deixar de fazer isso, por quê? Ser um vício. Félix fumava 40 cigarros por dia e já assumia também. A maioria dos jogadores de futebol bebiam, fumavam, amavam as noitadas. Quantos militares assumiram. Eles impuseram o profissionalismo dentro da seleção brasileira. E dentro da seleção tinham cinco ex-preparadores físicos que eram militares, que primavam pela disciplina. Falei, tinha um redigido todo dia, tinha um texto lá de proibido fumar. Os fumantes, gestos de pele, tinham o direito a fumar dez cigarros por dia. Nós fumávamos normalmente. Trava no vestiário, aí tira a camisa, aquela coisa toda. E eu fui lá, peguei meu cigarro e fui lá pro final pra fumar, no fundo do vestiário. Aí os caras, pô, mas já vai fumar? E daí, qual é o problema? Vocês estão jogando? Eu tô também. Vocês não estão fumando? Eu tô. Acabou o problema. Cada um fica com o seu pedaço.